Minha saudação fraterna a todos vocês, as bênçãos e graças de Deus para você e para a sua família. Voltamos-nos para o nosso bom e misericordioso Deus e pedimos força, sabedoria e paz. Senhor, que eu seja paciente, compreensivo, justo e equilibrado, que eu seja tão bom e alegre que todos quantos se achegarem a mim sintam o teu amor, o teu perdão, a tua presença. E nós vamos ao Pai, Paizinho do céu, dizia Jesus, e pedimos o mais precioso dom, o Espírito Santo. Com confiança dizemos, vim de Espírito Santo e acendei em nossos corações o fogo do amor divino e afugentai para longe de nós as pragas, a pandemia, todos os males físicos, psíquicos e espirituais. Espírito consolador, aliviai-nos de tudo quanto nos aflige e enviai do céu, ó Espírito paráclito, Espírito Santo, enviai um raio da vossa luz para que eu possa ser iluminado. Senhor, Espírito divino, iluminai nosso entendimento, fortalecei a nossa vontade, purificai o nosso coração, para que sejamos fiéis a Jesus, nosso Salvador, que acompanha cada um de nós, nossa família, com este seu olhar de bondade, de perdão, de ternura. Nossa Senhora, Mãe da Misericórdia, rogai por nós. E pedimos à nossa querida Mãe que ela interceda por você, por sua família, por todos nós. E com São Francisco de Assis nós dizemos, Santa Virgem Maria, não há mulher nascida no mundo semelhante a vós, filha e serva do Altíssimo Rei e Pai Celestial, Mãe de nosso Santíssimo Senhor Jesus Cristo, Esposa do Espírito Santo, rogai por nós, Mãe, Mãe da Misericórdia, rogai por nós com São Miguel Arcanjo e todas as virtudes do céu e todos os santos, junto ao vosso Santíssimo Edileto Filho, nosso Senhor e Mestre. Mãe da Misericórdia, rogai por nós, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E com São Francisco de Assis, nós nos colocamos diante da cruz de Jesus e com ele nós dizemos, grande e magnífico Deus, meu Senhor Jesus Cristo, iluminai o meu espírito, dissipai as trevas da minha alma, dai-me uma fé integral, uma esperança firme e uma caridade perfeita. Concedei, meu Deus, que eu vos conheça muito, para poder agir sempre segundo os vossos ensinamentos e de acordo com a vossa santíssima vontade. Meu Deus e meu tudo, dizia São Francisco ao terminar a oração, colocando-se nas mãos misericordiosas de Jesus. Também nós, meu Deus e meu tudo, meu Senhor e meu Deus. Senhor Jesus, confiamos em vós e colocamos sob a vossa proteção nossa vida, nossa família, nossa vida, nossa família, os que vivem, moram e convivem conosco. Senhor Jesus, confiamos em vós e suplicamos a vossa bênção. Abençoai a nós, abençoai minha família, nossa família, abençoai os alimentos que nós vamos receber. Senhor Jesus, a vossa bênção. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. O Senhor volte a sua face e tenha misericórdia de vós. O Senhor vos abençoe com todas as bênçãos celestes e terrestres. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, que o Espírito Santo, fonte de paz, fonte de esperança e as bênçãos de Jesus permaneçam presentes em sua vida, na vida de sua família ao longo deste dia. Por isso, com São Francisco de Assis nós dizemos paz e todas as graças e bênçãos para você e para a sua família. Um final de semana na graça de Deus. E hoje na intercessão especial de Nossa Senhora. É a apresentação de Nossa Senhora no templo. Por isso, que ela interceda por você, por mim, que ela interceda por nossa família. Mãe querida, Mãe de Deus, Mãe da Misericórdia, rogai, rogai por nós. Nesse programa nós nos encontramos segunda-feira. Paz e bem. E até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.